Música Olá, bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul do Desporto. Fique a conhecer os destaques que vamos devolver já a seguir. Terminaram os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Évora, os jogos e os números finais para ver já a seguir. A equipa de juvenis do Lusitano garantiu a manutenção no Campeonato Nacional. A seleção nacional de sub-15 estagia em Évora até ao dia 28 de maio. No futsal, o Inter-Associação Académica da Universidade de Évora venceu o Pombal por 4-0. No basquetebol, o grupo esportivo André de Rezende venceu o Angra Basket por 65-60 na segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. No bilhar, o atleta eborense Manuel Pratos garantiu a manutenção entre a elite nacional. Vai ser assim o Diário do Sul do Desporto desta semana. O Sporting de Viena recebeu e venceu o Juventude de Évora por 3-1 e terminou o Campeonato de Elite a 3 pontos do líder. O Juventude continua sem ganhar em Viena do Alentejo. O jogo teve este lance polémico, com o Nhuca a aparecer a disputar a bola com Pedro Amendoeira e a fazer o golo, mas o auxiliar anulou por pretense fora de jogo. Mas o Sporting de Viena chegou mesmo ao primeiro golo neste belo lance iniciado em Mesquita, com o Nhuca a corresponder de cabeça na pequena área a um excelente cruzamento da direita, resultado com que se atingiu o intervalo. Aos 60 minutos, o remate de Germain é desviado pelo braço de um jogador do Juventude dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar grande penalidade. Nhuca não enjeitou a oportunidade e elevou a contagem para 2-0. Aos 75 minutos, o defesa do Viena não complicou e aliviou a pressão do seu meio campo, enquanto do outro lado, Pedro Amendoeira quis adornar e perdeu a bola para Bragança, que depois ofereceu o golo a Levy, que, como é habitual, não desperdiçou. Estava feito o 3-0. Mas ainda antes do final do encontro, aos 80 minutos, Ruben Freire ainda reduziu para o Juventude na transformação de um livre direto superiormente batido pelo esquerdino azul e branco. Em Evra, no Campo Estrela, jogava-se o terceiro lugar da tabela classificativa. O lusitano de Evra venceu o Redondense por 3-0 e conseguiu o último lugar do pódio nesta fase de subida da divisão de elite. Não estava em causa a luta pelo título, mas havia um lugar de honra para defender nesta última jornada da fase de subida da divisão de elite. Em disputa estava o terceiro lugar da competição, com a vantagem dos euburenses, a quem bastaria a igualdade. A verdade é que bastaram dois minutos para que tudo ficasse praticamente resolvido e se encontrasse o homem do jogo. Miguel Rosado foi derrubado na grande área redondense aos 24 e 25 minutos e na transformação das grandes penalidades marcou da mesma maneira, mas acabou por enganar em ambas. Panassa. Na sequência da segunda falta, o Redondense ficou também reduzido a 10 unidades. Na segunda parte, Miguel Rosado culminaria a sua grande exibição com a obtenção do seu terceiro golo. O lusitano terminou no terceiro lugar. O Redondense aponta baterias para a final da taça no próximo fim de semana, no Faria e Melo, em Viana do Alentejo, frente ao Sporting de Viana. Nas Prolivas também havia contas para fazer. A equipa do Prolivense venceu os Coralenses por 2-1 e garantiu o quinto lugar nesta fase de subida. Vamos então conferir os números desta última ronda da divisão de elite. Resultados da décima jornada. Lusitano 3, Redondense 0, Prolivense 2, Coralense 1 e Sporting de Viana 3, Juventude de Évora 1. Na classificação, o campeão Juventude sumou 49 pontos. O Sporting de Viana, vice-líder com 46. Terceiro, Lusitano de Évora 39. Quarto, Redondense 34. Quinto, Prolivense 25. E sexto, o Coralense com 23 pontos. O Juventude de Évora vai subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Na fase de descida, as contas estavam feitas. Calipulense e Cabrela vão descer na próxima temporada. Vamos então aos números desta última ronda. Resultados da última jornada. Lavre 1, Monte do Trigo 1. Calipulense 5, Cabrela 1. E Orelenses 3, Borbense 1. Na classificação, Monte do Trigo 1º, 36 pontos. Orelenses foi 2º com 32. Borbense 3º com 26. Quarto, Lavre 20 pontos. Desceram de divisão Calipulense com 18. E Cabrela com 9 pontos. Nesta fase de manutenção, Cabrela foi despromovido para a divisão de Honra. Enquanto que Lavre e Calipulense vão agora disputar um play-off com o Arraio Lense e o Alcaçovense. Na divisão de Honra, o Portelo foi aos canaviais carimbar e confirmar ser a melhor equipa desta divisão de Honra, ao vencer por 3 bolas a 2. Enquanto o Alteiro foi empatar a Arraiolos e garantiu a subida à divisão de Alite. Vamos então conferir os resultados desta jornada e ver como ficou a classificação final. Também última jornada desta divisão de Honra, face de subida, Alcaçovense 2, Termôs 2, Arraio Lense 0, São Bartolomeu do Oteiro 0 e Canaviais 2, Portelo 3. Na classificação, Portelo campeão com 46 pontos. Segundo, Canaviais com 39. Terceiro, São Bartolomeu do Oteiro com 33. Quarto, Arraio Lense 31 pontos. Quinto, Alcaçovense 17. E sexto, Termôs com 15 pontos. Os Portelo, Canaviais e São Bartolomeu do Oteiro estão promovidos diretamente para a divisão de Alite. Arraio Lense e Alcaçovense vão então discutir um play-off com o Lavre e o Calipulense. Entretanto, no Campeonato Nacional de Séniars, a União de Montemor vai regressar ao Distrito Aliburense na próxima temporada, enquanto o Atlético de Reguengos vai esperar pelo Juventude e Évora para serem as duas equipas do Distrito na próxima época no Campeonato Nacional. Na formação, a equipa de juvenis do Lusitano Ginásio Clube garantiu a manutenção no Campeonato Nacional ao receber e vencer o Oeiras por duas bolas a zero. Há uma jornada do final da competição, o Lusitano de Évora garantiu o direito a permanecer no Campeonato Nacional de Juvenis na próxima época ao vencer o Oeiras por dois a zero. Os Verde e Brancos realizaram o Campeonato dentro das expectativas e muito equilibrado, mantendo sempre a sua posição na tabela classificativa equilibrada, que lhes proporcionou algum desafogo à partida para as últimas duas jornadas da competição. Vitória justa dos lusitanistas, que na próxima época desportiva voltam a estar entre os melhores nesta categoria. A Seleção Nacional de Futebol de Sub-15, orientada por Filipe Ramos e Emílio Peixe, estão a estagiar em Évora até o próximo dia 28 de maio, com dois jogos em vendas novas. A Seleção Nacional de Sub-15 está a realizar um estágio de preparação em Évora, de 22 a 28 de maio, e que inclui dois encontros particulares com a formação da Áustria em vendas novas. O conjunto, comandado por Filipe Ramos, ex-internacional português, vai defrontar a sua congênere da Áustria hoje e quinta-feira no Estádio Municipal de Vendas Novas. O eborense Tiago Rodrigues é o jogador do momento neste escalão, depois do golo decisivo que marcou no derby da capital e que levou o Sporting a sagrar-se campeão nacional de iniciados. Atleta formado no lusitano ginásio-clube, foi esta época para o clube leonino e chegou agora à Seleção Nacional. No futsal, a equipa sénior feminina do Inter-Associação Académica da Universidade de Évora recebeu o Sporting Pombal e goleou por quatro bolas a zero na penúltima jornada da segunda fase da Taça Nacional. Com este resultado, a equipa eborense deixa para a última ronda a decisão quanto à passagem à fase final da competição. Em jogo da penúltima jornada da segunda fase da Taça Nacional, a equipa sénior feminina do Inter-Associação Académica da Universidade de Évora goleou o Sporting de Pombal por quatro a zero, com golos de Joana Gouveia, Ângela Lameiro e Ana Mendonça, que bisou. Ao intervalo, a formação eborense já tinha arrumado a questão quanto ao vencedor, ao marcar por três vezes, gerindo depois o esforço ao longo dos segundos de vinte minutos, até porque na próxima jornada terá um jogo decisivo com o povoense, estando obrigado a vencer por três golos de diferença. No basquetebol, o grupo desportivo André de Rezende recebeu em Évora o Angra Basket e venceu por 65-60 esta equipa profissional do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Na segunda fase do Campeonato Nacional, a equipa eborense continua a impor respeito e a dar luta a adversários com outra tarimba e perante jogadores profissionais. Depois da derrota nos Açores, nos últimos instantes da partida, o grupo desportivo André de Rezende bateu agora em Évora o Angra Basket por 65-60, num excelente jogo da formação eborense, orientada por Luís Francisco e Rui Gagnão. Uma vitória que só surpreende quem não assistiu ao jogo. Os eborenses foram navegadores com coragem e inteligência e afundaram no Atlântico uma nau de qualidade e cheia de euros. O Angra Basket venceu o primeiro período por 18-17, mas os eborenses responderam à altura e venceram o segundo e terceiro períodos por 17-9, o mais desequilibrado, e 17-14, respectivamente, tendo o último período terminado empatado a 14 pontos. O atleta eborense Manuel Prates garantiu a permanência entre a elite nacional de jogadores de Bilhar ao conseguir chegar aos oitavos de final do Campeonato Nacional Individual, que decorreu em Vila Nova de Famalicão. Na sala de jogos do Famalicão, o atleta eborense Manuel Prates assegurou a manutenção na divisão de elite ao atingir os oitavos de final da fase onde foi eliminado pelo atleta Mário Gonçalves Aranha, que viria a ser, inclusive, um dos finalistas. Nesta partida, registou-se o empate a 40 carambolas em 42 entradas. No desempate, Mário Gonçalves Aranha carambolou por cinco vezes contra apenas uma do atleta eborense. Antes, Manuel Prates tinha perdido com Pedro Pais e ganho a Mário Azevedo e Francisco Rodrigues. Uma excelente notícia para o Bilhar eborense. Sem dúvida, uma excelente notícia, não só para o Bilhar, como também para o desporto eborense. Está tudo dito e contado nesta edição do Diário do Sul do Desporto. A época desportiva prepara-se para entrar na sua pausa de verão e o Diário do Sul do Desporto também. Um bom verão, umas boas férias e não se esqueça, faça desporto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri